Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3DUZ ou EDUZ, do jeito que você preferir e estamos com mais 5 minutinhos de guerra, hoje eu vou falar para vocês sobre aplicativos em jogos de tabuleiro. O celular, ele muitas vezes acaba sendo um vilão ali na mesa, ou seja, está todo mundo ali querendo jogar, vai aquela pessoa e fica ali no celular, e mexe ali no WhatsApp, e conversa, e aí chega na hora dele, ele não sabe o que aconteceu, aí ele tem que se interar de tudo, e aí é aquele caos. E aí muita gente fala, celular e mesa e tabuleiro não combina, né? Você vai jogar, deixa ali o celular, não sei que você seja médico, ou é a patroa ligando, certo? E deixa o celular de lado, tá? Só que tem uma exceção, a gente tem hoje vários jogos que usam aplicativos no próprio gameplay, tá? Eu vou falar aqui para vocês de três, de três que eu conheço que são até, tem uma dinâmica bem diferente dentro do jogo de como eles funcionam. O primeiro jogo que eu joguei de aplicativo foi o XCOM, tá? Como é que funciona o aplicativo do XCOM? O XCOM, ele é um jogo que ele, 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 ele tem o tempo, o aplicativo, ele vai falando para você o que que você tem que fazer naquela hora, e vai te dando um tempo. Então, por exemplo, ó, você tem que escolher as cartas de pesquisa para você fazer, né? E aí você, você tem um tempo para fazer aquilo, aí você marca no aplicativo que você já fez. Se você for deixando atrasar, você vai só se prejudicando depois. Ó, você tem que mandar os seus aviões, coloca eles aí no tabuleiro, certo? E aí um negócio que eu achei interessante, um conceito que eu achei interessante foi que, por exemplo, vamos supor que os alienígenas estão interferindo ali nas suas comunicações, tá? Então, ele vai meio que embaralhar essas fases de forma que você, às vezes, informações que você teria antes para poder fazer uma ação, às vezes você vai ter só depois, tá? Isso eu achei bem interessante. Então, o XCOM, ele fica meio como um cronômetro ali, né? Marcando o tempo, dizendo ações, dizendo coisas que você tem que fazer, e meio que controlando também onde os inimigos vão entrar, que em muitos jogos, às vezes, é controlado por carta e tal, às vezes pode cortar um componente ali de aleatoriedade, né? Bom, o segundo jogo que eu vou falar para vocês é do Alquimistas, tá? O Alquimistas, ele é um jogo de dedução, tá? E aí você tem que adivinhar a fórmula ali de oito componentes, né? E aí esses componentes, quando eles são misturados, eles vão resultar numa determinada fórmula. E aí a dedução acontece toda em cima dessa fórmula, né? Em cima dessa, é, é, dessa dedução, é, do resultado dessa mistura. E aí, nesse caso, o aplicativo, ele serve justamente para te dizer qual foi a mistura resultante. Ele até fala, você pode jogar sem o aplicativo, ele vem lá uns componentes que você pode usar, mas ele fala assim, olha, mas aí você vai ter que ter uma pessoa para, para dizer para as outras qual que é o resultado da mistura. E aí isso daí é meio ruim, porque você vai ter que ter uma pessoa que não vai estar efetivamente jogando o jogo só para fazer um papel ali que é, que é mecânico, só porque os jogadores não podem saber daquilo. E aí, nesse caso, eu achei o aplicativo bem interessante, porque ele usa, ele usa, ele reconhece, né? Você pega a câmera e aponta para as cartas e ele reconhece. E é assim que você consegue fazer as misturas. E aí é bem bacana, porque tem a interação do aplicativo com os componentes, tá? Bom, vamos para o terceiro. O terceiro que eu tive contato é o Domations of Madness, né? Que na primeira edição foi um jogo com Overlord, né? Ou seja, que tinha um jogador ali que meio que fazia o papel como se fosse um mestre de jogos, né? A diferença do Overlord é que ele joga contra os outros jogadores, tá? E o aplicativo, ele faz esse papel. Então, ah, você abriu uma porta, ele vai falar, olha, coloque a peça tal, né? Ó, dentro dessa porta tinha uma coisa tal. Ó, na vez dos bichos mexerem, você vai ser atacado por esse cara aqui, né? Isso aqui vai aparecer, né? Então, ele faz esse papel do Overlord, que é interessante também, porque torna o jogo 100% cooperativo. Essa moda aí foi seguida pelo Decent, né? E pelo... Ai, me fudiu. Pelo Imperial Assault, né? Aquele jogo do Star Wars, que eram jogos também com Overlord e que ganharam esse aplicativo aí depois. Certo? Então é isso, gente. Realmente, celular ali, ficar mexendo na hora da jogatina não dá certo, mas temos jogos aí que usam os aplicativos de uma forma bem criativa e eu acho que funciona bem legal, tá? Vamos ver aí, eu tenho visto aí vários outros jogos que estão com essa pegada. Vamos ver o que os designers vão trazer de bacana aí pra gente no futuro. Até mais, até o próximo 5 Minutos de Guerra. Até mais, até o próximo 5 Minutos de Guerra.